MOTA SOB UMA IARIA FOMENTO SUKU COMORO MOTA SOB UMA SANULU IARIA FOMENTO SUKU COMORO POSTO ADMINISTRATIVO DON ALESSO MOTA SOB UMA SANULU IARIA FOMENTO SUKU COMORO POSTO ADMINISTRATIVO DON ALESSO EQUIPA SERVICIO PROTESÃO CIVIL TOYA FATIN HOD ALERTA BA COMUNIDADE ATU HELADOKU SI MOTA NININ NUNE LA BELA AFETA BA SIRENE VIDA VITIMA DOMINGO SE MENES FREITAS ATETEN UDAMBOT NI BEAKONTES IHA LORANG HAT FUL AN APRIL TIN A RINGRUA RUNUSIN IDA MOTA TUM QUE OLARRAI IHA UMA NININ NUNE IHA UDAMBOT SEGUNDANE PROVOCA MOTA TUM BOT HODI SOB UNA NIA UMA DI SANTOS Comandante Operacional Bombeiros Palomai informa Comandante Operacional Bombeiros Palomai informa Comandante Operacional Bombeiros Palomai informa A gente tem que ver que há riscos de roma, uma nemona ou belora, e a presença de braços armados de proteção civiles com bombeiros. E eles estão presentes. E para o momento, eles estão evacuando vítimas que estão afetadas por BNN. A gente tem que ver que há riscos de roma, e a gente tem que ver que há riscos de roma. Napolão Sever, Agostinho da Costa, Zé Mén.